Ni hao, seus jogadores de futebol que moravam na Ásia, tudo bem com vocês? Alguém me mandou esse vídeo do Hulk, que eu nem sabia que ele estava jogando no Atlético Mineiro, comentando aí por cima de como que foi a vida dele aqui em Shanghai, na China. Você tem que ser o jogador mais bem pago da China. Eu falei, tá bom então, beleza. Vamos fazer esse esforço? Muito difícil. Porque quando eu fui em 2016, eu era o jogador mais bem pago da China em 2016. Ele morou aqui bastante tempo, eu acho. O Oscar em 2017, que veio um pouco a mais que o meu. Aí depois de um ano ele falou assim, não, tu tem que ser mais bem pago, pela tua entrega, por tudo. Eu falei, tudo bem. Eu até falei pro Oscar, poxa Oscar, é pra ter vindo ganho muito mais. Porque você não pediu mais? Mas foi bacana assim, sabe, o Oscar, o craque. Quem souber o time que ele jogava aí, porque eu não conheço, eu não acompanho o chineizão, eu não faço ideia do nome dos times. Quem souber, deixa aí nos comentários qual que era o time que ele jogava aqui em Shanghai. Como jogador, o craque como pessoa, tá lá até hoje, né? Lá é muito bom pra morar, pra viver, pra família, é bom. Como é bom o socialismo, hein? Cumpri meu contrato lá. O Oscar joga aqui ainda? Eu não acompanho futebol, não faço ideia. E final de 20, final de 20, vim embora, né, pra poder estar perto da família. O que que você fala, assim, do negócio que você falou, é bom de morar, por que que é bom de morar lá, assim? Por que será? Cara, a gente morava... Porque a gente fala da China, a gente tem uma imagem, assim, que é difícil, né, que é um outro mundo, que é um... A gente morava em Shanghai. Shanghai é Nova Iorque da Ásia, né? Cara, é aqueles arranha-céus, assim, tá, prédios lindos, segurança, sabe, você andar na rua, tudo. Lá, eu pegava a bicicleta, eu e minha esposa, tipo, final de semana, tava em casa, a gente pegava a bicicleta, andava 40 quilômetros de bicicleta. Parava, almoçava, tomava um sorvete, sabe, tinha uma vida mais normal lá, uma paz, assim, entendeu? É o que eu sempre falo, né, cara, é aí vem gente dizer que eu sou pago pelo Partido Comunista pra falar essas coisas. Eu já fiz vídeo de vários jogadores de futebol que moravam aqui, né, e agora mais um, e os caras falam a mesma coisa, né, é um lugar extremamente seguro, a gente leva uma vida tranquila. Eu não sei onde é que ele morava em Shanghai, mas eu acredito que seja na parte mais de Pudong, que é a parte mais nova, né, da cidade, onde tem os arranha-céus e tal, porque a parte de Puxi, no outro lado, é onde fica a concessão francesa, tem a arquitetura colonial ainda, né, então tem muito prédio antigo, então eu acredito que ele morava lá do outro lado, mas é isso aí, né, não é porque ele era rico na China que ele tinha esse tipo de vida, alugar bicicleta é muito barato, sabe, sorvete é barato, qualquer um pode ter esse tipo de vida. Cara, eu particularmente gostei, os chineses sempre corretos em tudo, sabe, nunca tive nenhuma dor de cabeça, tem uma relação muito boa, mesmo depois que eu voltei pro Brasil, né, sempre o pessoal, poxa, jogar mais um ano na China, isso, outros clubes e tal, mas eu falo assim, cara, obrigado pelo convite, mas... É longe, né. Não dá pra ir tão longe agora, né, é um ciclo. É longe, cara, é longe, a China é longe. E ele falou outra coisa, né, questão da segurança, as pessoas voltam e me perguntam sobre como é que é a segurança na China, se tem assalto e tal, claro que tem, né, sempre tem algum tipo de crime, mas é num volume muito pequeno, muito pequeno. A polícia comum, né, essa polícia que a gente vê normalmente no dia a dia, esses caras nem andam armados. Eles têm um bastão que é pra conter as pessoas, caso tenham alguma coisa, né, a gente vê isso, assim, na entrada de metrô, banco, os caras têm um bastão que é pra conter. Conter, desescalar, né, fazer as pessoas se acalmarem e depois resolver. Não tem arma. E o porte de arma é uma parada quase impossível de conseguir e tem todo o combate à pobreza do país, então a gente não vê criminalidade, né. Então, um exemplo que eu também sempre usava, quando eu morava em Guangzhou, as minhas vizinhas voltavam da balada pra casa, tipo, três horas da manhã, quatro horas da manhã e nada acontecia com elas. Ninguém nem mexia com elas. E elas mesmo relatavam isso, né, da tranquilidade que era, quando tá no verão, saia da balada e voltava pra casa andando, assim, saber que nada vai acontecer. A galera, de vez em quando, brinca, né, que eu vou na rua, faço vídeo e passa alguém de motoquinha e eles, pô, o Felipe não tem medo do cara passar de motoca por perto e não levar o celular, porque não vai acontecer aqui, né. Estou fechado, né. Não, assim, pra futebol hoje, eu... Não, na época ele fechou o ciclo, né, que você fala, na China. Não, pro futebol, pro futebol hoje, sim. Pra China, porque, cara, é muito, é assim, eu sou muito grato a todos os chineses, a todos os japoneses, né, ter um carinho, um respeito. Ele jogou no Japão também? Enorme, tanto que sempre vem proposta de empresas chinesas, né, pra fazer parceria, pra usar a minha imagem lá, pelo respeito que tem, por tudo. Então, foi uma porta gigantesca que ficou aberta. É, mesmo pós-futebol, tudo isso, enfim, é um país que eu pretendo, sim, visitar, né, passear no futuro. É, tenho bastantes convites pra ir nas férias assim. Às vezes não tem como, porque pela distância e pouco tempo de férias, né, tudo a gente tem que conciliar. Aproveitar também a família, os filhos, que a gente acaba tendo pouco tempo devido ao calendário escolar, né, não é igual o nosso que entra de férias e as crianças entram de férias. Então, tu tem 30 dias. Infelizmente, a gente paga esse preço. Eu tenho um MacBook que eu uso pra gravar aqui, né, isso tem uma coisa que eu não gosto, é quando o telefone toca, toca no computador também, cara. Porra, que saco. É a tiazinha do supermercado me ligando pra avisar que eles não têm o lente que eu comprei. Aí eu falei, pá, pode comprar outro. Mas aí nisso já trancou aqui o programa, tive que parar o vídeo. Vambora. Dezembro. Ou seja, cara, tu já perde aí 17 dias. Ah, eu tava falando que pra viajar pra China consome muito tempo, né, e os filhos não tem tanto tempo de férias e tal. Longe dos teus filhos. Pra gente aqui são 30 dias contados. Vai ter 13 dias. Aí não tem como tu fazer uma viagem longa em 13 dias. Aí você tenta aproveitar o máximo, né, os lugares mais próximos assim, porque é a vida, né, a gente não reclama de nada, claro, só agradeço a Deus. E eu sei que daqui a pouco, quando eu parar de jogar, eu vou ter tempo pra aproveitar a minha família, meus filhos, né. Falo sempre pra minha esposa, amor, quando parar de jogar, a gente vai viajar pelo mundo, vamos pegar as crianças, pegar os filhos, viajar pelo mundo pra desfrutar também, descansar um pouco, aproveitar, né, das bênçãos que Deus tanto nos deu, né. É, eu sei que ele fala de 13 dias viajar pra longe, mas na verdade é a nossa vida aqui, né, porque, por exemplo, eu não, eu tenho mais dias de férias, mas eu não tenho como tirar todos os meus dias de férias de uma vez só, ficar afastado da fábrica, né, então quando eu vou pro Brasil são duas semanas, que vai dar aí 14 dias. É quatro dias de viagem e dez dias lá, só que assim, dez dias no Brasil, os dois primeiro é estar se adaptando com o fuso horário, que é puxado, assim, é bem puxado. E aí na volta perde um dia por causa do fuso horário também. Mas é isso aí, né, gente, mais um jogador brasileiro falando como é bom o socialismo chinês, né.